O tema agora é controle administrativo. Controle administrativo é quando realizado pela própria administração pública. Em primeiro lugar, nós devemos relembrar um controle administrativo interno. Então, atenção. Controle administrativo interno é também chamado de controle hierárquico, que nós também estudamos com o nome de poder de autotutela. Então, repetindo, anotem. Quando nós mencionamos controle administrativo interno, é a mesma coisa que controle hierárquico. Tem o mesmo conteúdo que poder de autotutela. Então, na verdade, quando nós acabamos estudando a respeito dos poderes decorrentes da hierarquia, nós também acabamos estudando um controle administrativo interno. Dentro das pessoas jurídicas. Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Vamos relembrar aqui a estrutura administrativa no âmbito federal. Nós temos aqui a pessoa jurídica União. Vamos dar uma ênfase aqui no quadro em relação aos órgãos do poder executivo. Nós estamos aqui trabalhando um controle administrativo interno, com base na hierarquia. Por isso que o controle administrativo interno também é chamado de controle hierárquico. Uma outra expressão, como eu disse, para denominar o controle administrativo interno, nós podemos trabalhar o poder de autotutela. Autotutela. Então, é muito comum atualmente nós encontrarmos perguntas a respeito do poder de autotutela quando nós trabalhamos a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos anotar aqui. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Trata do chamado poder de autotutela. A própria administração pública pode anular os seus atos ilegais ou poderá revogar os seus atos inoportunos ou inconvenientes. O primeiro ponto importante para nós relembrarmos a respeito de controle hierárquico é que ele existe independentemente de expressa previsão legal. pressupõe, como nós sabemos, organização administrativa e uma distribuição de competências. Então, vejam só. Quando eu falo a respeito de controle administrativo interno, por exemplo, dentro da administração direta, nós lembramos de hierarquia, controle hierárquico. Nós lembramos de poder de autotutela. Consequentemente, lembramos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Observem o seguinte. Quando nós falamos aqui a respeito de poder de autotutela, nós temos que relembrar o estudo de anulação e revogação dos atos administrativos. Pontos que nós acabamos estudando em outro momento. Então, vejam só. Quando nós falamos do controle hierárquico, controle administrativo interno, é tanto um controle de legalidade como é também um controle de mérito. Controle de legalidade porque a própria administração pública pode anular os seus atos. É um controle de mérito porque a própria administração pública pode revogar os seus atos inoportunos ou inconvenientes. Então, aqui no quadro, ou nós lembramos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ou atualmente, principalmente em concursos no âmbito federal, nós podemos relembrar a Lei 9784 de 99, a lei que trata do processo administrativo no âmbito federal. Mais precisamente, o artigo 53, que é muito questionado. É muito cobrado em provas o artigo 53. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Bem tranquilo? Vejam que aqui não tem muita novidade. Novidade, nós falamos de organização administrativa, de poderes, falamos de anulação e revogação, são pontos que nós já estudamos em outros momentos. Então, não tem grande novidade. Essa que é a parte importante da matéria. Você sente que você está bem preparado, que quando a gente faz uma revisão, você está relembrando pontos que você já estudou. Por isso, ponha na cabeça, você vai passar no concurso. Por bem ou por bem. Aqui não tem choro nem vela.